Tomei. Vai pegar aí de baixo para cima? Não. Eu queria ir só para... É... Para usar para cá. É. Não sei. Com certeza está aí. Rádio? Tu botou aí dentro? Não, está no curso. Com certeza não. Está tudo bem para ver se está alto? Não. Não. Cara, só a parte do roteiro? Não, não, não. Não. Não, 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 não. Vai cantar qual parte? Cora, só a parte do roteiro? O refrão, o que você pensa pra não passar por medo? Por quê? Porque o refrão, o meu, o meu... Vida, vida, vem me sento Quero aprender, quero viver Quero te olhar no espelho Como se fosse você Quero ser meu grande amigo Se me senti bem, vem, vem Vida, criança, nem tanto andar Você já tentou também Vida, os velhos, larga-los, pula Só vamos, seu bem, me merecer Mas todo mundo tem problemas Pouco, sem garrafa, será Muitos um não façam boita Se olham em perco, mas não é Se não, não é, não é Se não, não é, não é Não, não é Quem vai querer cantar aquele... Não, eu senti que você tá tentando cantar a letra original Eu te acompanho Por favor, eu te acompanho É diferente Vai você Tô com muita história pra você Não, não é Ele tá matando a letra original É que eu troquei um pouquinho a letra Foi Pois não há nada Uma bobagemzinha que eu troquei ali Entendeu? Pra acompanhar as compras Gente, isso aí é... Então vai, vai lá, vai Vai ver a música toda É Um, dois, três Um, dois, três Vá Eu me engano Você me me engana também Miniießen... Vem vir bem Quero aprender Quero te ver, quero te olhar no inteiro Como se fosse você Quero te ver, te amigo, te me sentir bem Vem, vem, vem Veja que eu só me canto andar Você já pensou também Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Mas todo mundo tem problemas Como se trata do verá Muitos julgam, acham coisas Se olham o espelho Mas não serve ou não Jornada boa Veja que a minha morte está aprendendo a rua Ela vai, vai E se levanta Até alcançar Se superar Se você não se irá pro inferno Sempre vai ter esse pulpo por trás Um pulpo estranho Que te dá medo Mas não importa não É só você Mas todo mundo tem problemas Como se trata do verá Muitos julgam, acham coisas Que olham o espelho Mas não serve ou não Vai, 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 vai Vem, vem, vem O mundo na volta O mundo na volta A vida se endosta Pra gente chegar O mundo na volta O mundo na volta Que a vida se endosta Pra gente chegar O mundo na volta E a gente volta pra te encontrar E a gente volta pra te encontrar E a gente volta pra te encontrar